Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo a segunda parte do vídeo aqui no Pesqueira Encontro das Garças mostrando o tanque de peixes aqui aqui é um lugar muito bonito tem outro segundo tanque ali, deixa eu ir até lá olha quantos lugares para sentar tem tudo em volta do Pesqueira lá é o lugar onde serve o almoço, a janta aqui tem um barco esse aqui é o segundo tanque e tem o terceiro tanque lá embaixo lá fica a parte dos animais no primeiro vídeo eu mostrei os pavão algumas aves olha que paisagem mais linda tem um casal de peru ali ali tem um pé de jabuticaba enorme então O que é isso? As aves estão todas cantando, algumas estão soltas. As outras estão presas. Espero que vocês tenham gostado. Abraçam e fiquem com Deus.